O Beck foi a São Paulo e trouxe o empate diante do Nacional, o suficiente para chegar aos quatro pontos e se manter na liderança. Nessa fase, com jogos aos domingos e às quartas, a ordem é racionalizar os treinamentos. Mesmo quem jogou na quarta não teve descanso na quinta. No estádio Antônio Gomes Martins, os reservas participaram de um treino leve. Alguns jogadores chegaram a entrar no jogo contra o Nacional, como o atacante Alex Duroc, prata da casa. Foi dele o gol que deu a vitória ao Beck contra a Mauáense no último domingo. Me dá a base, o professor está acreditando nas mulheres que dá a base. Eles ainda estão treinando para pegar o nosso espaço. Os jogadores que atuaram contra o Nacional realizaram ginástica em uma academia da cidade. Os exercícios na academia são os mais indicados após o desgaste do jogo anterior, segundo o preparador físico Eder Lopes. O nosso trabalho hoje aqui foca principalmente na recuperação dos atletas. A gente faz um trabalho na academia regenerativa. Após esse trabalho, tem um trotezinho no campo, bem de leve, para ir removendo o ácido lático do corpo. E após, a imersão em banheira de gelo, que também ajuda na remoção do ácido. Isso facilita com que o atleta se recupere mais rápido e esteja apto para o próximo treinamento ou jogo. Eder Lopes acredita, inclusive, que o BEC está mais preparado que os adversários para enfrentar o clima quente e seco. A próxima partida do BEC é contra o União Mogi, domingo em Barretos, no sol das 10 da manhã. O cansaço já vem sendo acumulado. A gente está fazendo de tudo para que todos estejam 100% aptos a vir fazendo o que a gente tem feito aqui em casa. A gente sabe que o calor que a gente tem enfrentado aqui nos domingos às 10 horas é um fator que complica muito o rendimento do atleta. Porém, isso tem sido também um fator positivo para a gente. As outras equipes do grupo estão passando por um momento climático um pouco mais ameno. climas chuvosos, mais frios e quando enfrenta aqui um calor de 40 graus, que é o que a gente está tendo entre 10 e meio dia, complica muito. O desgaste é muito grande. Então, isso acaba sendo uma arma positiva para a gente. O zagueiro do BEC, Babi, soma a tudo isso o entusiasmo da equipe pela boa campanha nessa fase decisiva. Eles estão todos empolgados com a situação da gente poder, quem sabe, ter um acesso. Deus abençoou bastante já. A gente tem tido alguns acessos na carreira e a gente vem tentando passar um pouquinho desses detalhes, como que é subir e chegar em quadrangular final, que é muito importante para a carreira deles.